A equipe começou muito bem no começo e depois a gente deixou cair, mas a gente conseguiu recuperar nossa reta final. Estamos brigando para os playoffs e o time está indo bem. Eu e minha família também, né? Sim, eu e minha família também gosto muito. A gente brinca bastante de bola, principalmente bola, e assiste bastante desenhos, filmes e a gente brinca com os vizinhos também. Animes, bola, e os pais estão jogando, e também os nossos amigos também estão jogando. Você é bom para jogar bola? É muito bom, mas é melhor de cabeça, eu acho. É melhor de cabeça, mas a mente é melhor de cabeça. É melhor de cabeça. É melhor de cabeça. Ele está bem de cabeça, Gabi. Então, o headings está tão alto. É a mulher que está treinando com o pai. Nós estamos treinando com ele. Eu quero fazer uma treinada mais um pouco. Eu quero fazer uma treinada mais um pouco. Eu quero fazer uma treinada mais um pouco. Essa é a mensagem que deixo pra eles aqui, que eles continuem nos apoiando. Que a gente vai continuar se esforçando dentro de campo, porque a gente precisa buscar esses resultados aí. Pra gente continuar brigando pelo sonho das crianças e pelo sonho do time e de todos jogadores, de jogar uma J1. Obrigado.